E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer um vídeo muito importante de segurança para os usuários do WhatsApp. Nesse vídeo eu vou te mostrar como saber se o seu WhatsApp foi clonado e também algumas dicas para garantir a segurança da sua conta. E eu vou te mostrar o passo a passo totalmente atualizado. E como você sabe, aqui não tem enrolação. Indo direto para o vídeo, eu já preciso avisar que quando alguém tenta registrar o seu número do WhatsApp em um outro smartphone, vai chegar em seu celular um SMS ou uma notificação como essa, com um código de seis dígitos. Então se você receber uma notificação ou um código como esse, não compartilhe com ninguém. Pois com esse código, eles podem registrar o seu WhatsApp em um outro telefone. E se você recebeu essa notificação, também significa que alguém tentou registrar o seu WhatsApp em um outro dispositivo. Então já fica o sinal de alerta. A nossa segunda dica aqui do vídeo é você também verificar os aparelhos conectados em sua conta. Isso porque pode ser que o seu WhatsApp esteja conectado e utilizado em um outro dispositivo, como um PC ou um celular. E para fazer essa verificação é bem simples. Então você vai abrir o seu WhatsApp. Aqui com o aplicativo aberto, você vai tocar no menu dos três pontinhos aqui na parte superior ou na sua foto de perfil. Tocando sobre ela, você vai acessar aqui a segunda opção, aqui em aparelhos conectados. Essa que eu estou mostrando para vocês. E aqui ele vai mostrar para você os dispositivos que estão conectados na sua conta do WhatsApp. Aqui pode ser que você encontre outros navegadores, como é o caso aqui do Chrome. Você pode encontrar também outros celulares que estão conectados na sua conta. Então se você identificar algum dispositivo aqui que você não conhece e que não foi você que se conectou. Inclusive você pode ver quando foi a última sessão ativa desse aparelho. Para poder desconectá-lo da sua conta, é só você clicar em cima dele. E aí você já tem aqui o botão desconectar ao lado. Clica sobre ele, vai estar desconectando e pronto. Aquele dispositivo já é removido da sua conta. E você vai poder utilizar o WhatsApp com segurança. Então como você viu, não tem segredo. Uma outra dica também bem interessante, é você verificar se não está compartilhando a sua localização em tempo real com algum contato. Porque alguém pode ter pegado, por exemplo, o teu celular e compartilhado sua localização em tempo real com ele. E depois apagado a mensagem. E eu vou te mostrar como fazer essa verificação para ver se a sua localização está sendo compartilhada com alguém. Então, aqui no seu WhatsApp, você vai tocar novamente lá em cima no menu dos três pontinhos ou em sua foto de perfil. Aqui você vai procurar pelas opções de privacidade. Se o seu WhatsApp estiver atualizado, assim como o meu, você vai encontrar esse ícone aqui, eu dou cadeado, com o nome privacidade. Então você clica em cima dele. Aqui nessa tela, você vai rolar essa página. E então vai procurar pelo recurso localização em tempo real. Veja aqui que mostra que a minha localização está sendo compartilhada com uma conversa. Então, ao clicar em cima, ele vai mostrar para você com quem você está compartilhando sua localização. Olha só. Aqui ele mostra o tempo restante do compartilhamento. E se você desconhece esse compartilhamento, você pode encerrar a qualquer momento. Só clicar aqui. E depois confirmar o encerramento ao clicar nessa opção. Depois ele já mostra que você já não está mais compartilhando sua localização em tempo real em nenhuma conversa. Com essas verificações concluídas, para garantir a segurança da sua conta, temos outras duas recomendações. A primeira delas é que você ative a verificação em duas etapas no WhatsApp. Para fazer isso é bem simples. Para fazer isso aqui no WhatsApp, você vai voltar lá no menu dos três pontinhos ou vai clicar aqui na sua foto do perfil. Aqui nesse menu, você vai acessar a opção Conta. É a quarta função aqui do menu, que tem esse ícone de uma chave. Aqui você vai até a terceira opção, em confirmação, em duas etapas. Clica sobre ela. Veja que a minha aqui já está ativada. Mas se a sua ainda não estiver ativada, primeiramente você vai colocar um e-mail. Depois vai fazer a confirmação desse e-mail digitando ele novamente. E depois disso, para fazer a confirmação, você vai definir uma senha com seis dígitos para proteger a sua conta. Então você coloca uma senha forte, segura e que você consiga memorizar. Com essa senha, mesmo que a pessoa passe pela primeira etapa de verificação, que é aquela via SMS, vai ser solicitada essa senha que você cadastrou aqui. E só depois disso é que ela terá acesso ao seu WhatsApp. Com a verificação em duas etapas ativada, a nossa segunda dica é você ativar o recurso de chave de acesso. Essa é uma função nova lançada recentemente e no momento da gravação do vídeo, ainda não está liberada para todos. Com ela, será possível fazer o cadastro do WhatsApp em outro telefone sem precisar do código de SMS de confirmação. Porque você vai transformar o telefone original do WhatsApp em uma chave de acesso. E então, utilizando a digital, Face ID ou até mesmo a senha da tela de bloqueio, você vai conseguir fazer o cadastro do WhatsApp. É uma autenticação muito mais segura do que o SMS. Eu só preciso avisar que, por enquanto, ela está em fase de testes. Mas já vale muito a pena você deixar esse recurso ativado no seu aplicativo. Para fazer isso, você vai acessar novamente o menu do WhatsApp. Volta na mesma opção conta. Só que agora você vai até a segunda opção, aqui em chave de acesso. Clica sobre ela. Ao clicar, ele vai mostrar para você essa tela. Um jeito simples de acessar sua conta com segurança. Com ela, você pode usar a sua impressão digital, reconhecimento facial ou código da tela de bloqueio como chave de acesso para confirmar sua identidade. Então, você clica aqui em criar chave de acesso. Aqui ele mostra que será criada uma senha de acesso para o seu número do WhatsApp. E vai mostrar os últimos quatro dígitos do seu número. E embaixo ele vai mostrar onde essa chave de acesso ficará armazenada. Então, ele mostra aqui o e-mail que ficará armazenado. Você pode, inclusive, trocar o e-mail, caso você queira, clicando na setinha ali para baixo. Depois você clica em continuar. E agora ele vai pedir para você colocar a sua senha de bloqueio do celular. Pode ser o Face ID, a impressão digital ou a senha. Depois disso, já mostra aqui que a chave de acesso foi criada. E que será utilizada para confirmar sua conta. Um recurso de segurança muito útil que vale a pena você ativar. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. E não precisa sair do canal não, hein? Tem outros dois vídeos aqui ao lado bem interessantes. É só clicar e conferir. Clicando aqui, você se inscreve. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.